Terminam amanhã as inscrições para o SISU, o sistema de seleção unificada do Ministério da Educação. Vai ficar disponível no site do SISU até a meia-noite desta sexta-feira. O sistema utiliza a nota obtida pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para selecionar os candidatos para 115 instituições de ensino superior públicas, 59 delas federais. Os candidatos devem ter realizado o Enem em 2013 e não podem ter obtido nota zero na redação. A primeira chamada será na próxima segunda-feira. O movimento de passageiros no aeroporto de Viracopos, em Campinas, cresceu quase 5% em 2013. O terminal aéreo recebeu no ano passado 9,2 milhões de passageiros, volume que representa crescimento de 4,94% em relação a 2012. As operações de pousos e decolagens também aumentaram em 10% no mesmo período. Cerca de 7 mil operários trabalham na ampliação de Viracopos e a previsão é que as obras sejam entregues em maio deste ano. A nova estrutura vai contar com 28 pontos de embarque, 4 mil vagas de estacionamento e 35 novas posições para aeronaves. A Agência Nacional de Saúde arrecadou em 2013 um valor recorde pago por operadoras para ressarcimento ao SUS. Os recursos recolhidos pela ANS, a partir do atendimento de beneficiários de planos de saúde na rede pública, somaram 167 milhões de reais. De acordo com o balanço divulgado hoje, o montante é duas vezes superior aos ressarcimentos arrecadados na última década. E o aumento se deve ao aperfeiçoamento dos processos de gestão do órgão. O valor é pago pelas operadoras ao governo federal. Você tem vontade de ser professor de ensino fundamental ou médio? Essa foi a pergunta feita a internautas durante uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios. Das quase 7 mil pessoas consultadas, 40% responderam que não gostariam de dar aulas. Os motivos da falta de interesse na área foram os baixos salários e a desvalorização dos profissionais. Cinco horas por dia, ensinando em média, 35 alunos por sala do ensino fundamental e à noite ainda é professor universitário. Com uma carreira de 28 anos de profissão, Niraldo sabe bem as mudanças e os desafios diários da educação. A escola vem surgindo com uma nova cara. Os alunos hoje, eles são muito mais multimídia do que um aluno de educação bancária, onde você tinha só o caderno, o lápis, borracha, o giz, o apagador. Hoje não, o aluno precisa ter um interesse maior também, só que o professor precisa também mostrar um outro caminho de educação, usando as tecnologias. O magistério, que já foi tão almejado, hoje tem baixa procura. Uma pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, com quase 7 mil internautas, dosou o interesse pela profissão. A maioria, 40%, disse que não optaria por ser uma carreira cada vez menos valorizada. Já 19% teve vontade, mas desistiu pelas más condições de trabalho. Alvo de protestos dos professores em 2013. O que a gente percebe, não só na categoria dos professores, mas de uma movimentação popular mesmo no país, a gente viu isso nas manifestações de rua, é que provavelmente haverá uma união mais forte ainda dessa categoria que vai proporcionar novas possibilidades ou novas formas de educar e que vai facilitar, claro, a vida do professor na sala de aula. O salário também foi levado em consideração. Apesar de um professor de carreira e de formação em Campinas ter remunerações entre 4 e 8 mil reais, 11% não querem seguir o magistério por causa dos valores pagos. O desinteresse reflete na escassez de educadores. De acordo com os dados do Ministério da Educação, só nas áreas de matemática, física e química, o déficit é de 170 mil profissionais. Cerca de 53% dos docentes do ensino médio não têm a formação ideal para lecionar, ou seja, o diploma de licenciatura. Mas o ponto positivo no levantamento foi que 28% desses internautas reconheceram que têm vocação para ensinar, por isso abraçariam o magistério. Segundo os especialistas, isso é fundamental para cumprir a carreira, algo nato nesse professor. Faria tudo de novo, tudo de novo. Faltando pouquíssimo tempo para me aposentar, mas voltaria a ser professor, com certeza. No próximo bloco, segunda rodada da Copinha é ruim para os times da região. Só Red Bull e Ponte Preta venceram.